Bom dia a todos, meu nome é Raquel Fontana, sou residente de cardiopadiatria aqui do Hospital da Criança e Maternidade e hoje a nossa discussão vai ser sobre o Clube do Livro, né, sobre o capítulo de canal arterial. Bom, a prevalência então da patologia de 5 a 10% de todas as cardiopatias congênitas, excluindo os prematuros e é mais comum no sexo feminino. A patologia é uma estrutura fetal normal entre a artéria pulmonar e a outra descendente, ao qual se localiza de 5 a 10 milímetros de estal a origem da artéria suboclava esquerda. Geralmente tem o formato de cone, com origem pequeno na artéria pulmonar, sendo restritivo ao fluxo sanguíneo. E o canal pode ser curto, longo, reto ou tortuoso. A gente vê essa diferenciação principalmente nas cardiopatias, em que o canal arterial está associado a outra cardiopatia, né. Geralmente nas cardiopatias dependente de canal arterial. Bom, quadro clínico então, de história. Geralmente os pacientes são assintomáticos quando o canal é pequeno. Podem ter infecções de via aéreas inferiores de repetição, atletasia e insuficiência cardíaca, com taquipinéia e baixa idone ponderável. Tudo isso a depender da repercussão e do tamanho desse canal arterial. Despineia e outros esforços em crianças, principalmente com um canal arterial grande. Bom, então, de quadro clínico nós temos ataque cardíaco, ataque pineia, uns pulsos são amplos, com grande pressão de pulso. E se a gente monitorizar de uma pressão arterial, a gente vai ter uma pressão divergente, né. A pressão sistólica vai estar elevada e a pressão diastólica vai reduzir, vai ficar reduzida justamente por um pouco desse fluxo. Aqui a gente tem um diagrama já, que é bem estabelecido no livro do parque, que é o nosso livro de referência, em que a gente vê aqui o chante a uma... aqui a nível de canal, então eu tenho uma sobrecarga de volume às câmeras esquerdas. Tanto o ato esquerdo quanto o ventrículo esquerdo. Demonstrado aqui e a horta também. Então, aqui demonstrando a sobrecarga de volume, então, das câmeras esquerdas e a horta. Bom, o que eu vou ver no exame físico cardiológico? Na extensão, eu posso ter o precórdio silencioso nos canais pequenos ou hiperdinâmico. O ictus, ele é visível no local habitual nos canais pequenos ou desviado para a esquerda. Na palpação, eu posso ter um ictus normal ou propulsivo. O frênito, ele pode ocorrer no canal arterial, geralmente em borda externa à esquerda alta e infraclavicular, como a gente vê aqui nesse diagrama. E eu posso ter um sopro contínuo, esse é o mais característico, né, do canal arterial, em borda externa à esquerda alta ou infraclavicular, de uma a quatro cruzes, com som de maquinaria. Podemos ter também hiperfonese de B2 com o componente B2 devido a uma hipertensão pulmonar, principalmente pelo hiperfluso. E podemos ter também um ruflar diastólico apital por conta de uma estenose mitral funcional. Pela sobrecarga de volume, essa mitral acaba ficando pequena pela sobrecarga de volume. E aqui o diagrama do parque, então, mostrando o local do sopro, principalmente com a primeira e segunda agulha, e aqui o ruflar diastólico que pode acontecer devido a estenose mitral funcional. De exames complementares, a radiografia de toras, ela pode ser normal no canal pequeno, tem aumento de câmeras esquerdas, aumento da trauma vascular pelo hiperfluxo, e nos casos mais avançados, em que eu tenho doença obstrutiva vascular pulmonar, a área cardíaca retorna ao normal e eu tenho proeminência do tronco pulmonar e hilos, com a menor vasculatura proeminente na radiografia. Então, aqui uma radiografia nossa, do nosso serviço, que a gente vê uma área cardíaca bem aumentada, principalmente as custas das câmeras esquerdas. Vejam que a ponta do coração tá mergulhando no diafragma. Aqui não tá bem definido, mas a gente vê que ela tá mergulhando no diafragma, com um ângulo aqui maior de 90 graus, demonstrando, então, uma sobrecarga de volume esquerda. O eletrocardiograma. Então, eu vou ter uma sobrecarga ventricular esquerda, conforme a gente já falou, principalmente nos canais pequenos a moderados. Nos canais grandes, a gente vai ter uma sobrecarga biventricular. Justamente pela sobrecarga de volume. Já na evolução mais tardia, com doença obstrutiva da vasculatura pulmonar, a gente vai ter uma sobrecarga direita. Então, aqui também um acervo nosso. Vejam que não cabem praticamente os QLS, tanto de V5 e V6, que é onde a gente mais vê essa sobrecarga ventricular esquerda. E aqui eu dei uma aumentada com índice de MOSS. Então, evidenciando a sobrecarga atrial esquerda também. O ecocardiograma. Então, é o exame de eleição para fazer o diagnóstico, junto com a radiografia e com o eletrocardiograma. Então, você vai ver no orelhinho para esternar o curto, que é essa imagem aqui, que até o livro traz, um diagrama, evidenciando aqui o tamanho do canal arterial. Aqui está a órtia, o tronco pulmonar, a artéria pulmonar direita e esquerda, e aqui o tronco pulmonar. Aqui o cólar, evidenciando o chante da esquerda para a direita. Certo? Da aorta e para pulmonar. E sobre o esternar o eixo longo também dá para ver, que é uma visão infraclavicular que você pega do eixo longo. E também a gente vai ver, através do ecocardiograma, a repercussão que esse canal pode trazer. Através do Doppler, da velocidade integral do local de chante, para fazer o PPQS, e as dilatações de ato esquerdo e ventrículo esquerdo. Bom, qual a história natural dessa patologia? Então, após o parto, no recém-nascido, o fechamento do canal arterial é feito por dois estágios. O primeiro, após 10 a 15 horas de nascimento, em que eu tenho a contração da musculatura do tal, e faz um fechamento funcional desse canal arterial. E o segundo estágio, mais ou menos de duas a três semanas, após a proliferação fibrosa da íntima, com oclusão total e formando ligamento. O fechamento espontâneo do canal, ele é baixo. Somente ele, isolado, é de 0,6% por ano, dentro das primeiras quatro décadas de vida. Então, a maioria dos recém-nascidos podem ter esse canal aberto, porém sem repercussão e sem ausculta. E até a quarta década de vida, a gente pode ter o fechamento espontâneo dessa estrutura. Quando ele é aberto, levando à insuficiência cardíaca, devido ao grande chute, ele pode levar à insuficiência e à pneumonia de repetição, como a gente já havia comentado. E a progressão dela é para uma doença obstrutiva vascular pulmonar nos primeiros anos de vida, levando a uma hipertensão arterial pulmonar por hiperfluxo. Mais tardiamente, você pode ter, nos que não levar à doença obstrutiva vascular pulmonar, você pode ter aneurisma no local desse canal, com possibilidade de rotura na vida adulta. Aqui, já um quadro avançado de doença obstrutiva vascular pulmonar, em que a gente tem a cianose diferencial. Os membros inferiores são cianóticos e os membros superiores são normais, justamente porque eu tenho um chante invertido da artéria pulmonar, da aorta, no local de canal. Então, esse sangue só vai para os membros inferiores. Com isso, a gente tem a cianose diferencial. Bom, de conduta, então. A conduta clínica nos prematuros é um fechamento medicamentoso, que a gente não vai entrar no mérito aqui, tem vários protocolos, várias possibilidades, mas fica a parte da neumatologia. E, principalmente nos prematuros, você faz o tratamento medicamentoso, se não tiver sucesso, tenta um tratamento clínico da insuficiência cardíaca com diurético e inibidores da IEPA, e na falha terapêutica, correção cirúrgica. Geralmente, nos prematuros, a condição é cirúrgica, porque é precoce essa falha de tratamento clínico, então tem um peso inadequado para encaminhar para a hemodinâmica, mas nos pacientes maiores, a primeira indicação é fechamento por hemodinâmica. Então, na abordagem cirúrgica, quando você indicar, quando tem a falha do tratamento clínico, tem uma repercussão hemodinâmica desse canal com falha de tratamento. Então, nos canais pequenos, sem repercussão e na presença de soco, também é outra indicação, mas geralmente é encaminhada a hemodinâmica. cirurgicamente, o que é feito? É uma ligadura e secção através da paracotomia pós-serolateral esquerda, sem circulação extracopória, e se o tamanho do canal é adequado, você pode fazer a ligadura com o clipe também. Bom, de conduta, então, o fechamento por hemodinâmica. Esse é o guideline de 2011, da American Heart, a respeito dos fechamentos por dispositivos na hemodinâmica de canal arterial. Então, de classe 1, eu tenho canais com tamanho moderado a grande, puxante de esquerda a direita, com repercussão hemodinâmica, que levam à insuficiência cardíaca, ao crescimento inadequado, hiperfluxo pulmonar e dilatação de câmeras esquerdas. É de evidência B, a indicação de correção por hemodinâmica. Classe 2A, nos canais pequenos, puxante de esquerda e direita e com as câmeras cardíacas normais, porém, se é escutado o soco. Então, fica aqui a discussão dos canais silenciosos, não fechar o hemodinâmico ou cirurgicamente, e sim o que a gente ausculta sopra no exame físico. Evidência C. A classe 2B, então, a rara ocasião puxante bidirecional, porém, com resposta, antes do fechamento hemodinâmico, com óxido nítrico. Aí você pode indicar o fechamento também. E na classe 3, não realizar a oclusão, puxante de direita e esquerda, com hipertensão arterial pulmonar severa, sem resposta ao N1. Bom, hemodinâmica, então, como a gente vai escolher o dispositivo? Nós temos dois principais dispositivos, que é o POI, ou que é a mola, que pode ser utilizada, que a gente tem disponível no SUS, e a ADO, que é essa prótese aqui, que ela tem um halo, somente um halo de um halo. Esse halo fica em conjuntura com a horta. Então, pensando nisso, a gente tem também que escolher a via de acesso, se é a anterógrada, ou seja, que eu vou dar a artéria pulmonar para a horta, que é principalmente a ADO, ou pode ser usado o COIL, e a via retrógrada, que é quando a gente funciona, principalmente a artéria pulmonar, e vai retrograduadamente pela horta, e acessa o canal arterial. Como que eu vou escolher esse dispositivo? Então, tem que ter um diâmetro duas vezes maior que o tamanho do canal arterial. O livro que eu usei também como referência adjunta ao PARC, fala que geralmente é um canal de 2 milímetros de tamanho até 5 milímetros, em virtude da disponibilidade dos tamanhos das molas e das próteses. As próteses conseguem chegar até canais um pouco maiores. E aqui, um diagrama mostrando exatamente como se coloca, vai com um cateter que guia, essa molinha e a prótese, elas são parafusadas, conforme estou mostrando aqui. Nesse cateter guia, você faz a injeção de contraste, vê o local do canal, acessa, no caso da prótese da ADO, você coloca via pulmonar e faz o fechamento. Ancria a parte de fora, vê que está bem recluído e depois faz a arteriografia de controle. Aqui eu tenho, aqui mostrando uma arteriografia, então, aqui o nosso canal arterial, já vai, aqui o canal arterial e aqui com o fechamento, com o colio. E aqui o eco-controle mostrando o fechamento aqui do dispositivo. Bom, em relação à mortalidade, em ambas as técnicas, tanto cirúrgica quanto via hemodinâmica, a mortalidade é de 0%. Quais são as complicações, então? Na parte da hemodinâmica, a embolização é do colio para as artérias pulmonares, o fechamento incompleto, isso não é raro, ele traz, né, tanto nas duas referências que eu peguei, que tem um fechamento imediato de 70% dos casos, porém, após um ano, já tem um fechamento até 97% dos casos. Então, se ficar um chante residual, isso pode ter um fechamento em até um ano, que é o que você não dá, é AS depois, geralmente, que a gente vê nos grandes procedimentos de hemodinâmica com prótese, justamente porque você quer a oclusão desse canal, né? E uma complicação tardia é ter hemólise após o implante de dispositivo. Como complicações da correção cirúrgica, elas são raras, porém, tem a ruquidão, com lesão do nervo laríngeo concorrente, paralisia diafragmática, se lesão do nervo fêmico, e quilotórax, se lesão do ducto torácico. E a, quando feito, ligadura isolada do canal arterial, pode ter a sua reabertura. E aqui a nossa bibliografia, né? O livro de hemodinâmica, que é Congenital Heart Disease, The Capture of Direction Manual, da Lisa Bergensen, o PARC, que é o nosso capítulo de livro, e as diretrizes da American Heart. Muito obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti